Você tem gatinhos em casa? Então você vai adorar a dica de hoje. Os pets precisam manter ativos para mexer os músculos e não ganhar peso S. Já percebeu que os gatinhos adoram dormir, mas sempre tem aqueles momentos do dia ou da noite que eles ficam mais animados. E é muito importante que eles se movimentem, afinal ficar parado não faz bem para a saúde, para os músculos e além disso os gatos podem ficar mais gordinhos que o normal. Por isso os brinquedos feitos especialmente para gatos têm um papel fundamental. Eles estimulam seu instinto de caça, fazem com que eles se desenvolvam mais rápido e ainda gastem toda aquela energia acumulada. E eu, como uma vovó apaixonada, não poderia deixar de dizer que esse gatinho das imagens é meu netinho filho, adotado pela minha filha e meus amigos e que já é muito amado por todos nós.